Vamos lá, imagine só, você tá aqui no Brookhaven de boa na sua casa, ok né? E daí começa um apocalipse zumbi, você conseguiria sobrever? Bom, eu vou fazer aqui um guia e o que eu fazeria se começasse um apocalipse zumbi agora no Brookhaven, ok? Então, bora pro vídeo, vai! Vamos supor que a gente tá aqui em casa, né, assistindo aquele filmezão bom e começa um apocalipse zumbi do nada, vamos nessa né gente, vamos nessa aqui A primeira coisa que a gente teria que fazer, a gente tem algumas casas aqui né, que são opções boas, ok? Casas que tem muitos vidros ou que são muito abertas não são uma boa escolha, ok? As melhores escolhas aqui são casa na árvore ou casas que tem alguma ladeira ou que tem muitas portas, ok? Porque assim fica bem melhor, mas aqui com certeza a melhor casa é a casa na árvore porque zumbis são lentos e irracionais, eles não conseguiriam subir as escadas, ok? E aqui com a casa da árvore a gente pode tampar essa escada aqui Então a gente pode evitar que alguém suba nela, obviamente né, a gente consegue evitar bastante que alguém suba aqui nela Então, tipo, a gente tampou aqui, ok? E aqui a gente vai ter uma bela visão do que está lá fora, ok? A gente tem uma ampla visão ao redor, ou seja, a gente tem bastante campo de visão dos zumbis Se eles passarem lá pra baixo, ok? Aqui pra dentro se a gente subir, a gente tem mais visão daqui, ó A gente consegue ter mais visão ainda dali da rua A gente consegue ter mais visão daqui se a gente abrir aqui, ó A gente tem mais visão desse lado aqui também A gente tem visão desse lado aqui, ó Então a casa na árvore é sem dúvidas a melhor casa para você sobreviver contra um apocalipse zumbi aqui no Brookhaven Além do que você está numa posição, obviamente, maior, né Então você tem mais sinal de internet, tem mais tudo E você tem um cofre aqui, ó, com o seu dinheirinho guardado Então você consegue ali só tampar e você consegue ficar bem, ok? E se der algum problema, sei lá, algum zumbi conseguir ter inteligência de subir Você só precisa pular lá pra baixo, ó A gente consegue pular lá embaixo A gente veio aqui, pulou e saiu correndo A gente até pode pular aqui a cerca, né, ó Pulamos aqui a cerca e vazamos, ok? E aqui você também é mais fácil de tampar, né, ó A gente tem aqui, ó, só essa portinha aqui Então se você vir pra cá, ó Tampou aqui Você tampou essa parede aqui, né E tampou lá o lado de fora, meus amigos Já era, ok? Tampou aquela parede, aquela portinha ali Pra evitar que zumbis entrem no seu quintal E tampou essa escadinha aqui, né Já era, meus amigos Vocês já estão com uma vantagem maior ainda E você ainda tem as câmeras de segurança, né? Então, ok, meus amigos A gente chegou aqui Vamos lá Vamos descer lá pra rua, ok? Descendo aqui pela ladeira Porque pela ladeira aqui é mais fácil Porque você pode até atropelar os zumbis Então vamos nessa, gente Vamos descer aqui a ladeira Vamos descendo com calma Beleza De boenas, ok Descemos aqui Beleza A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É procurar o posto policial, meus amigos Porque como você vai estar lá em cima, né Você vai precisar de armas, obviamente Você vai precisar de armas para se armar E o posto policial vai ter bastante armas E muita gente não vai para o posto policial Muita gente vai para os mercados agora, né Muita gente vai correr lá para os mercados Para tentar pegar comida e etc Então, a melhor opção aqui é você ir no posto policial E do lado você já tem o hospital Você tem que pegar medicamentos, ok? Você vem aqui no posto policial, né Dá aquela procurada e tal Você pega isso daqui Anotações que podem ser importantes, ok? Você pega algemas Isso aqui também é interessante A gente tem aqui o pessoal da SWAT, né? É interessante também E agora a gente precisa pegar armamentos, meus amigos Então vamos buscar aqui alguns armamentos, né? Obviamente Eita, o que é isso aqui? Opa, um taser aqui seria bom O taser é muito bom aqui A gente tem esse lado de fora aqui, gente Que também é bem protegido, certo? Então também é uma boa opção E a gente tem algumas celas aqui, ó Que obviamente se você ficar preso nessas celas aqui Você vai estar no mal lençóis Em questão da comida Mas em questão de segurança Você vai estar bem Vamos pegar algumas armas aqui, né? Fuzil Aqui Pistola, né? A gente tem que pegar aqui a pistolinha E uma shotgun Beleza, a gente já está bem armado, né? Já estamos bem armados Pistola Taser E fuzil, meus amigos A gente está bem armado Carabino, no caso, né? Bora lá Vamos continuar aqui Beleza? A gente está aqui O helicóptero não está funcionando, né? Porque vai estar em combate Vamos lá A gente vai passar aqui pro lado Pra evitar fazer barulho Sempre de bike Pra evitar fazer barulho Vamos chegar aqui no hospital Averigou Beleza Vem aqui Pegou os remédios E vazou Não tem como pegar remédio aqui, né? É, aqui não dá Não vão invadir o hospital Vamos lá Pegou o remédio E vazou, meus amigos Pegou o remédio E vazou, ok? Não vem aqui Vamos subir a rua de novo Por enquanto Os mercados Eles vão estar bem cheios, ok? Então a gente tem que voltar Pra nossa casa novamente É uma boa opção A gente voltar Por que, gente? Vocês tem que tomar muito cuidado Porque vai ter muita Mas muita gente nos mercados O pessoal vai primeiro Pros mercados Depois eles vão querer Ir pro posto policial O que está errado, beleza? Vai primeiro pro posto policial Para pegar aqui, ó Armamentos To, 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 to Descer bala nos zumbis, ok? A gente tem que descer bala nos zumbis, meus amigos Então, bora lá, né? A gente também tem a House Controles aqui Que vai ser importante É você também ter um tablet Ou um celular O tablet aqui seria uma opção melhor Você pode ver as câmeras de segurança Direto do seu tablet, ok? Então, ó Você pode ir aqui, ó Olhando pra rua E olhando pro tablet Olhando pra rua Olhando pro tablet Aqui, né? Não vai mexendo Obviamente, vai assim, ó Olhou pra rua Olhou pro tablet Olhou pra rua Olhou pro tablet Beleza Tem também os restaurantes Que depois você vai ter que vir aqui Pegar comida, né? Porque como vai todo mundo vir aqui É um monte de gente ser infectado E também não vai ser bom, ok? Então, depois você vai ter que montar um grupo É um grupo com bastante pessoas Pra tentar entrar nos restaurantes Porque muitas pessoas vão ser infectadas lá dentro Beleza Você chegou aqui também? Se você conseguir ir lá no posto policial, né? Pegar um escudo Obviamente, né? Pegar um escudo E também pegar uma lanterna, meus amigos Pegar uma lanterna Por quê? A lanterna vai ser bom Pra entrar em lugares escuros E o escudo vai ser bom Porque se um zumbi vir pra cima de você Você só vem e tanca, né? Você empurra ele com o escudo Joga o escudo no chão E tem, 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 tem E ele também vai ser bom pra cobrir seus braços, né? Porque seus braços não vão ficar vulneráveis Você vai conseguir empurrar eles E finalizar com alguma arma mais poderosa, ok? Então, basicamente isso Depois vai ter que juntar um grupo maior Beleza? Um grupo muito maior Pra tentar entrar nos mercados E acabar com os zumbis Pra pegar as comidas Mas, por enquanto É bem fácil sobreviver Ou a pouco ele precisa zumbi Se você seguir a minha calma Se você tiver uma casa Um pouco grande, né? Tipo, grande Com muitos vidros Vai ficar difícil aqui Pra você E o bom dessa casa aqui Tipo, você pode, cara Tipo, você pode fazer um parkourzinho aqui, ó E vir aqui pra cima, ok? Então, se sua casa for tomada por zumbis Você não consegue ainda fazer um parkour, cara Você consegue fazer um parkour E ir pra cima dela Pro telhado E daí, do telhado Você vai ter que tentar Fazer um parkourzinho Que lindo, né? Vou descer aqui pra baixo Fazer o olé Ficar aqui, ó Pei, 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 pei Aí, viu que não dava Volta Recarrega E vai ter que esperar por ajuda, meus amigos Aqui não tem muito o que fazer, né? Ou tem, pera, pera A gente pode cair pra cá, ó Caiu pra cá, né? Beleza, a gente pode cair pra cá Ok Hum, não tem pra onde cair, né? Ok, pera, pera, pera Tive uma ideia A gente não cai pra cá Aqui não vai dar certo A gente tem que pegar Cair aqui Beleza A gente tem que chegar bem na ponta Chegou bem na ponta Aí você cai aqui Em cima Ah, essa árvore Que árvore é essa, cara? Beleza Caiu em cima da árvore Caiu aqui Pulou Pulou por cima desse telhado aqui E vambora Taca a marcha Taca a marcha Vai embora Vai embora Vai embora aqui E vai procurar outro lugar Mas é meio difícil a sua casa ser dominada Se for uma casa da árvore, ok? Então, esse é o meu guia de sobrevivência Pra sobreviver ao apocalipse zumbi Aqui no Brookhaven Então, muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Uhul